Eu vou começar dizendo que vocês não sabem o que significa para mim estar aqui, porque eu não sou pastora, eu vou botar o verbo certo, eu não era palestrante, evoluí, né? O meu marido, sim, mas o meu papel era outro, até um dia eu decidi obedecer e dizer sim, e é sobre esse sim que a gente vai bater um papo hoje à tarde. Então, primeiro eu quero agradecer o convite à pastora Mari, à pastora Bianca, ao pastor Josué, é uma honra, e eu sei o que significa estar aqui, porque estar num palco, para ministrar uma palestra é fácil, estar num altar, para falar para o povo de Deus, tem que entender que aqui é lugar santo. E eu quero que vocês me vejam como uma mulher igual a vocês, eu sou exatamente igual a vocês, em absolutamente nada diferente. Eu tenho as mesmas dificuldades, as mesmas virtudes e atributos que Deus nos deu como mulher, eu com certeza passo os mesmos desafios, tá? Então, me olhem como alguém que, na maioria das vezes, está sentado do seu lado, tá bom? Vamos começar? Vou me familiarizar com isso aqui. Opa! Deixa eu me apresentar melhor, tá? Eu digo que essa é a minha melhor apresentação. Esse é o... Eu sou a Camila, casada com o Paulo, não é com o Paulo Vieira? Com o Paulo. Mãe dessa princesa linda, chamada Júlia, uma menina que tem o coração completamente apaixonado pelo Senhor. Esse rapazinho, Matheus, que é especial. Toda mãe diz isso do seu filho, né? Mas é engraçado que eu consigo ver o que cada um tem de diferente. O Matheus tem o coração mais sensível à dor do outro que eu já vi na vida. Eu tenho certeza que algo tem preparado para a vida dele em relação à vida de outras pessoas. E esse pequenininho aí é aqueles presentinhos que Deus manda quando a gente acha que já acabou. E aí ele bota um laço vermelho desse tamanho, dá um susto tremendo. Alguém já viveu isso? Pois é. Mas foi o melhor presente que já veio do céu na minha vida, tá? Então, isso sou eu. Essa pessoa. E você? Quem você é? Ih, Camila, que pergunta boba. Será? Quem você é? Aquele papo. Todo mundo chega aqui e diz assim, olha para a pessoa do teu lado e diz quem você é, né? Então, para eu fazer um pouco diferente, olha para quem está atrás de você ou na frente. Não olha para quem está do lado, porque você já conhece quem está do seu lado. E diga quem você é. Em um segundinho, vamos lá. Atrás ou na frente? Do lado não vale. Do lado não vale. Tem gente que está caladinha. Como diz o Paulo Vieira, dá um azar danado não participar. E eu tenho certeza que aqui ninguém quer azar, né? Bom, qual é o tema da nossa conferência? Equilibristas, né? E ontem à noite, assim, acho que eram umas sete horas da noite, é a hora que eu melhor produzo. A empresa fica vazia, eu me tranco na minha sala e disse, agora eu vou preparar o meu momento amanhã lá no Rio. E aí eu fui ler a primeira mensagem que a pastora Mari tinha mandado para mim. E ela começa dizendo, Camila, o tema da nossa conferência são os desafios da vida moderna, dos desafios da mulher, de dar conta de ser mãe, de ser profissional, de ser esposa, de cuidar do corpo, de cuidar da alma, de cuidar do espírito, de ser uma equilibrista. E aí, nessa hora, caiu uma ficha para mim, pastora, você não tem noção, eu entendo que foi espiritual, veio ao meu coração, mas quem disse que é dos tempos modernos? Vamos ao Provérbios 31. Quem é que a mulher Deus fez para ser? Isso não tem nada a ver com os tempos modernos. Provérbios 31 diz que a mulher, ela acordava cedo, ela alimentava a sua família, ela dava ordem aos seus funcionários, ela comprava e vendia seus bens, ela sabia o valor de tudo que ela tinha e do trabalho dela. Ela comprava patrimônios, ela plantava vinhas, ela vestia os seus filhos e o seu marido do que existia de melhor, ela levava alimento para a sua casa, ela era motivo de honra, o seu esposo era honrado porque ela era a esposa. Isso parece familiar com vocês? Então, não tem nada a ver com a vida moderna. Essa é a mulher que Deus desenhou. Ué, Camila, e aí vem essa pergunta, e onde é que a gente se perdeu no meio do caminho? Por que a gente olha isso como um peso? Por que é que isso é um desafio? Sabe por quê? Porque eu e você, lá atrás, desde a hora que a gente estava no ventre da nossa mãe, como eu estou dentro de uma igreja, eu posso falar, estratégia do inferno para nos afastar da nossa verdadeira identidade. Naquele momento, nós começamos a ser desviada de quem eu e você nascemos para ser. E o que era para ser fácil, o que era para ser livre, o que era para ser lindo, o que era para ser bom, o que era para ser um privilégio, vira um peso, um motivo de desespero e de historinha, de desculpa para não viver o que Deus te fez para viver. Ah, porque é difícil. Será? Será que Deus erra? O plano foi mudado. E aí é o que a gente vai falar hoje. E, Camila, você começou dizendo que você não é uma pastora. Por que você está falando isso? Porque é fácil, ninguém vai dizer que eu estou errada, porque eu estou falando da minha vida. E a minha vida é a minha vida. A minha vida é exatamente as minhas dores, os meus risos, o que eu errei, o que eu acertei. Por isso dá para falar, porque eu tinha essa identidade completamente distorcida. Completamente distorcida. E pela misericórdia do Senhor, pela minha vida. Há dois anos atrás, eu comecei uma busca de um resgate por essa verdade, que me permitiu humildemente estar aqui hoje, compartilhando a minha história com vocês. Quem quer ouvir a minha história? Amém. Amém. Vamos lá. Bom, já pulei falando de mim, está certo? E por que eu botei assim uma vida quase perfeita? Até eu. Não estou falando só dos outros, não. Até eu. E todo mundo que olhava para mim via aquela coisa... Vocês já ouviram falar que a grama do vizinho é mais verde? Bom, todas as pessoas olhavam para a minha vida e diziam, a Camila é uma menina perfeita. Isso é desde sempre, viu? Desde a adolescência. Eu era o sonho de consumo de todas as sogras que eu namorasse com os filhos. Porque eu era estudiosa, eu era obediente, eu era boa filha, eu era responsável, eu era trabalhadora. O que eu fui fazer, eu fazia muito bem feito. Cresci, virei uma profissional e tal. E eu continuei gerando alto resultado, altíssimo desempenho em todas as áreas. É, Camila? E o que tem de errado nisso? Todo mundo busca isso? Ok. Só que existia um caos silencioso dentro de mim. Existia comportamentos disfuncionais. Esse é o nome que a psicologia usa. Vamos chamar de desvios de comportamentos, desvios de emoções, desvios de sentimentos que terminam na desobediência. Que desobediência é pecado e pecado te afasta da graça de Deus. Camila, eu achei que a gente ia se divertir hoje à tarde. Não. Ui, vamos falar do que dói, mas do que transforma. Quem quer transformação aqui na sua vida? Amém. Diz assim, eu quero. Eu quero. Amém. Bom, e para que vocês entendam onde isso tudo começou, Camila, por que você vai abrir a sua vida assim, sem filtros? Com um único motivo. Pela sua vida. Para que você se identifique. Porque é fácil chegar aqui e falar de teoria. Eu podia falar as mesmas coisas, sem citar nada da minha vida. Vocês concordam? Eu podia falar sobre o tema, sem citar nada da minha vida. Só que eu tenho certeza que da forma que eu vou me expor, vai fazer que, se você tiver pelo menos 1% disso na sua história, isso gera identificação. E você se coloca no meu lugar e vai dizer, ok, então pode ser que essa estratégia que ela usou funcione para a minha vida também. Amém? Amém. Deixa eu contar um pouquinho da minha família. Sou a filha mais velha de um casal que são casados há... Eu tenho 46 anos, eles têm 48 anos de casados. Somos três filhos, Camila, Manuela e João Paulo. Sou a filha mais velha desse casal. Uma família normal. Meus pais não eram do lar, assim, não tinham hábitos, hábitos cristões. Sabe aquele cristão de... Porque um dia o avô foi o avô, entendeu? Por tradição. Não existiam hábitos de palavra de Deus, de comunhão de Deus dentro da minha casa. Meu pai era um executivo do mercado financeiro, próspero. Sempre fui criada com muito conforto. Minha mãe empreendeu em algumas áreas. Mas como era esse casamento, Camila? Por que eu vou estar falando disso para vocês? Naquela idade, eu não tinha esse entendimento. Agora eu tenho esse entendimento. Por quê? Porque pode ser que na hora que eu falo para você agora, você diz assim, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Meus pais foram perfeitos. Você é perfeita? Ok. Então, pais perfeitos produzem filhos perfeitos. Então, seus pais eram as pessoas mais maravilhosas do mundo. Mas eles eram humanos. Então, eles erraram. Por isso, você não é perfeita. Camila, por que você está insistindo nisso? Para trazer consciência. Alguém já ouviu falar que a verdade liberta? Pois é. A verdade liberta. Então, vamos lá. Hoje, com os meus 46 anos e já de muito tempo de caminhada por enxergar a minha vida com verdade, eu consegui entender que aquele lá era um lá disfuncional. existia adultério da parte do meu pai, existia bebida, não era alcoólatra, mas existia bebida. O final de semana dele, ele estava bebendo. Por mais que estivesse em casa, ele estava com a família, mas estava bebendo. Existia discussão entre o casal, porque o pai da minha mãe morreu quando ela tinha 16 anos, de alcoolismo, e ela casa com quem? Bebe. Então, era um lar que existia confusão. Um pai extremamente amoroso, está certo? Porém permissivo. Olha que loucura. Todos os dias da minha vida, ele me acordava para ir para a escola e dizia assim, vai para a escola não, minha filha, você não precisa disso. Olha que loucura. E ela, está certo? O inverso. E hoje eu entendo. Glória a Deus que ela era uma megera, porque senão o que é que eu ia ser? Então, fui criada... Esse era o ambiente da minha casa. Um pai permissivo, uma mãe impaciente, grosseira, crítica, raivosa, richosa, e que vivia em atrito com o esposo. Porém, uma mãe que só vivia para os filhos. Tudo que eu estou dizendo aqui, gente, eu digo na frente dela, ela já ouviu isso algumas vezes. E ela diz assim, verdade, filha, você é uma sobrevivente. Bom, e aí, fui vivida nesse ambiente. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai foi transferido para uma outra cidade. Foi transferido de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, para Teresina. E aí, aquela mulher nada sábia, está certo? Cheia de mágoa no coração, começou a comunicar um verdadeiro ódio, porque ela tinha que abrir mão da profissão dela, da empresa dela, do dinheiro dela, da independência dela, para acompanhar o marido para uma cidade que, segundo ela, era o fim do mundo. E nesses quatro anos que nós moramos lá, eu vi a minha mãe com depressão, o meu pai mais adúltero do que nunca. Camila, como é que você sabe que ele é adúltero? Porque eu ouvi as conversas. Criança escuta tudo. Eu ouvi as conversas, tá? E eu resolvi, com 4 aos 8 anos, ser quem eu não nasci para ser. Eu resolvi que eu ia dar trabalho, para ver se alguém olhava para mim naquela vida. E aí, eu passei a ser aluna, chata, chorona, reclamona. E aí, como a misericórdia de Deus sobre a minha vida excede, assim, todo entendimento, antes de eu me perder nessa vida, com 12 anos, meu pai volta para Fortaleza. Olha o cenário. Uma mãe depressiva, rixosa, reclamona, crítica, e eu tinha resolvido virar vagabunda. Eu não estudava mais. Eu ia para a escola só para dar trabalho. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu queria estudar com as minhas primas. Eu saí com 8 anos, eu não tinha mais vínculo nenhum com a cidade. Todo mundo que eu conhecia eram as minhas quatro primas da mesma idade. E elas estudavam em uma escola que era muito longe de onde eu ia morar. E aí, eu cheguei para a minha mãe e disse Mãe, deixa eu estudar com ela? E olha qual foi a resposta dela. Eu atravessar a cidade inteira para uma vagabunda estudar? Não. E, nesse momento, eu comecei... Depois vocês vão entender o meu voto secreto. Meu tio, o único irmão da minha mãe, chegou para mim, pai da minha prima, chegou para mim e disse Camila, se você prometer que você vai ser uma boa aluna, eu compro a sua briga. E eu vou fazer você estudar onde você quiser. Naquele momento, eu olhei nos olhos dele, eu lembro a roupa que ele estava vestida, aonde eu estava, na varanda da casa dele. Eu lembro tudo. Eu olhei para ele e disse assim A partir de hoje, ninguém mais diz isso aqui de mim. A partir de hoje, eu vou ser a melhor do que eu posso ser em qualquer coisa. Aí vocês podem estar dizendo assim Uau! Ela conseguiu. É? Mas a que preço? Verdade? E qual era a minha motivação aí? Será que era ser uma pessoa de alto desempenho? Ou a minha motivação verdadeira simplesmente era fugir da rejeição e da crítica? E aí começa a minha história. E eu cumpri exatamente o que eu prometi. Mas eu saí cheia dessas verdades. Quem aqui, alguma vez em casa, ouviu Mulher não pode depender de homem? Pois é. Homem não pode mandar em mulher? A minha mãe dizia assim Olha, eu estou muito feliz Porque vocês foram muito mais felizardos do que eu Porque só cinco, seis ouviram, então Porque eu ouvia isso direto. Mulher não pode depender de homem Mulher tem que ter seu próprio dinheiro Mulher tem que ter sua própria profissão Mulher tem que ter independência Homem não pode mandar em mulher Homem não pode saber o quanto a mulher gosta dele Porque se souber, vai dar um pé na bunda Eu cresci ouvindo isso, gente Essas foram as verdades que tomaram Guiaram as minhas decisões Tá? E, olha aí Lá no fim diz o seguinte Sabe o que é que a minha criança Aos 12 anos descobriu? Que o meu valor Estava no que eu fazia E não em quem eu era Uau! Nesse momento A Camila Criou uma nova identidade Só que é uma identidade baseada no fazer E não no ser Faz algum sentido para vocês isso? Porque eu só tinha valor Se eu fosse a boa estudante Eu só tinha valor Se eu fosse a filha obediente Eu só era amada Se eu cumprisse a expectativa dos outros Camila, mas você tinha consciência disso? Claro que não Claro que não E aí eu segui a minha vida Gerando grandes resultados em todas as áreas Em todas as áreas Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês Um trator desgovernado Ladeira abaixo Era como eu era Vocês podem imaginar Visualiza assim Um trator desgovernado Ladeira abaixo Focado em resultado Focado em números Focado em metas Focado em... Planejava tudo E tinha que ser feito daquele jeito E tinha que acontecer daquele jeito E tudo acontecia Mas como o meu valor estava no fazer Eu fazia Porém Eu não tinha que ser amada e aceita Então Para as vistas de que todo mundo que estava perto Não muito perto Perto Tá? Eu era maravilhosa Eu era doce Eu era gentil Eu era paciente Eu era flexível Eu era amorosa Mas isso era mentira Mentira Porque eu tinha um único objetivo Atrair para mim Elogios Validação Atenção Para não ser rejeitada Cai a ficha aqui para alguém? Pois é Só que Você sabia qual é o papel do seu cônjuge na sua vida? Quem sabe? Quem sabe o principal papel do seu marido na sua vida? Eu descobri isso debaixo de muitas lágrimas, viu? Você tem o marido que Deus escolheu Para te transformar em uma pessoa melhor todos os dias Por acaso, o seu marido é a pessoa que vê todos os seus efeitos Faz sentido? Pois é Gente, quando o Paulo começava a reclamar A dizer que estava errado A criticar Eu dizia Pelo amor de Deus, eu casei com a minha mãe Eu estou falando sério Eu dizia Caramba, eu casei com a minha mãe Eu não vou aguentar isso E o que é que acontece? Como eu sou perfeita Eu me convenci de que eu era perfeita Eu dizia Ele é um problemático Infeliz Reclamão Viciado em reclamar Viciado em problema Quando tudo está bem Ele sempre encontra um jeito de achar que eu estou errada Caramba, esse homem passa o tempo inteiro vendo defeito em mim Casei com a minha mãe Quem aqui acha que o marido vê todos os seus efeitos? Todos Rapaz, olha Pensa numa igreja de gente boa e santa Viu, Mari? Bem pouquinhas Eu vou dizer o seguinte Sabe qual é o primeiro passo para a mudança? Reconhece, gente Sabe o que é que te afasta das suas mudanças? Arrogância Orgulho Mas eu entendo Calma, a gente só começou Está certo? Porque se há três anos eu estivesse sentada e alguém dissesse isso Bom, a mão eu ia levantar Porque ele me criticava o tempo todo Mas achar que eu era isso, não Porque eu enganava quase todo mundo até a mim Está bom? Porém, eu era uma ladeira abaixo Com o marido Com os filhos Meus filhos dizem que eu sou a melhor mãe do mundo Mas só eu sei o meu nível de aceleração Ok? Só eu sei que eu chegava em casa E eu estava preocupada em fazer Fazer Eu queria ver o que você comeu Tomou banho Se arrumou Cadê a tarefa? Me mostra isso aqui Mãe, senta aqui para brincar não Filho, brincar não Brincar não Aí dizia Mãe Não, não Deixa eu arrumar teu cabelo Fazendo Fazendo E não me conectava Isso é egoísmo Porque o que ele precisava Não era o que eu estava dando Mas eu achava que eu era a melhor mãe do mundo Tá? Equipe de trabalho Sabe quando é que eu comecei a acreditar que eu mudei? Porque a equipe de trabalho Numa pessoa como eu Um trator desgovernado Ladeira abaixo Para eles me amarem Eu tenho que ser muito gente boa, né? Porque um trator desgovernado Passa por cima de todo mundo Então eu comecei a acreditar realmente que eu mudei Quando o meu time Que está comigo todo dia De manhã à tarde de noite Sendo pressionado por resultado Por meta Por indicador Por processo Por resultado E toda hora Olhou para mim e disse assim A senhora é diferente Olha, nos meus olhos Você mudou E eu nunca destratei nenhum Muito pelo contrário Eu sempre fui querida por todos Mas eu estava focada no fazer Eu nunca entrei na alma de ninguém Eu nunca olhei no coração de nenhuma pessoa na minha frente Eu queria saber o que ele tinha que fazer Qual era o resultado Qual era a meta Olha que pessoa abominável E todo mundo me achava linda Vocês estão vendo como é ardiloso isso? Eu só ouvi elogios, gente Eu só ouvi elogios Mas eu era isso Eu era isso Sabe essa frase aqui? Não entendo a mim mesmo Pois quero fazer o que é certo Mas não faço Em vez disso Eu faço aquilo que odeio Camila, você vivia no mundo? Não Eu tenho 23 anos de convertida 23 anos Conhecendo a palavra do Senhor E eu não era crente domingueiro Que sentava na igreja Só para pregar uma pregação no domingo E depois saia para lanchar, não Eu era líder de MMI Alguém já ouviu falar no MMI Ministério Casados para Sempre? Pois é Para mim um dos ministérios mais poderosos Que tem para a oração de casamentos Líder de MMI Líder de oração na minha casa Grupo de oração Ok Mas eu estava cega Presa na minha arrogância Na minha vaidade No meu orgulho Presar Mesmo estando dentro da igreja Gente Banco de igreja não salva Banco de igreja não cura Igreja não restaura O que restaura é Cristo O que restaura é você Se colocar numa posição De que precisa de cura Enquanto eu não me posicionei Mudei a posição E entendi Que eu precisava de mudança A palavra de Deus Entrava e ficava só na zona de conforto Não chegava a transformar nada Tá? Mas vamos continuar Camila Que coisa chata Tu viu só falar coisa ruim pra gente Quase isso Bom Lembra que eu Eu falei do caos silencioso Eu queria fazer essa pergunta pra vocês Mas eu preciso de verdade De humildade Não responde Não vou mandar você falar com ninguém pro lado Mas examine a sua vida Com verdade Que comportamento só você sabe que você tem Aquele quando ninguém tá vendo Que sentimento te motiva nas tuas atitudes mais nobres Ah Camila Eu sou voluntária Eu tenho trabalho com ONGs 30% do que eu ganho eu dou É Sei lá Eu sou a melhor mãe do mundo Eu sou a melhor sogra Eu sou uma esposa submissa Eu nunca ouvi nada disso que você ouviu Eu sou maravilhosa O que verdadeiramente está no seu coração Na sua vida Que te motiva as tuas ações mais nobres É ser nobre Ou é trazer pra você elogios Reconhecimento Sentir amada Que caos silencioso tem na sua vida Que comportamento Que pentecimento Que sentimento Te afastam do amor de Deus Gente Todo mundo sabe o que é pecado Aqui não tem nenhuma criança A criança hoje já sabe quando erra Examina a tua consciência Diz só pra você Escolhe uma Uma característica sua Que você podia Se você se livrasse dela Sua vida já ia ser diferente Só uma Tá? Vamos seguir aqui E por que eu insisto nisso? Mais uma vez Porque pra falar qualquer coisa aqui Eu não precisava ouvir Eu tenho um único compromisso Que você tome uma decisão na sua vida hoje Uma Que pode mudar a sua história Só uma Você não sabe o poder Que tem em uma decisão Ok? E aí Essa mulher Que todo mundo achava Que estava com a vida perfeita Que estava tudo lindo E maravilhoso Entendeu Que ou ela mudava Ou a vida dela ia ruir Eu ia perder o meu casamento Eu ia destruir o nosso negócio Porque eu sou sócia Eu trabalho E um divórcio Seria uma incongruência Na nossa vida Eu ia destruir os meus filhos Que é o meu principal valor Na minha vida É a minha família Só quem convive comigo Sabe o meu valor de família Eu movo o mundo E eu ia destruir tudo E eu ia destruir tudo Que a vida inteira eu construí Porque eu nunca tinha me colocado Humildemente Na posição de mudança Tá? E aí Ok Não dá mais para negar Eu vou destruir a minha vida Eu preciso mudar Eu ainda não aprendi para onde eu aponto Para cá E aí eu segui essas duas jornadas Vamos falar de solução? Eu vou compartilhar com vocês exatamente Qual foi o caminho que eu fiz Tá? Eu segui duas jornadas Uma busca verdadeira por Deus E uma cura emocional Camila, por que as duas? Porque eu entendi Que se ou eu mudava rápido Rápido Ou nada ia acontecer E nessa hora As minhas características de trator desgovernado Ladeira abaixo Foram fantásticas Porque em 24 horas O André Vitor está aqui Ele gosta de dizer que ele é meu filho Tá? Mas tudo bem Eu fui mãe aos 12 anos dele Quase 12 14 Ele me conhece E Em 24 horas Ele foi para o Moriá Com a minha irmã de lá Ele ligou Eu me inscrevi no Moriá Vou falar para vocês o que é o Moriá Em 24 horas Eu peguei um avião Cruzei o país Fui para Manaus Para fazer uma sessão de coach Com a minha coach Que me acompanha Em 24 horas Eu aprendi Que o meu lugar É aos joelhos do Senhor E não no banco da igreja apenas E eu comecei A ver O sobrenatural de Deus Que eu não conhecia Foram os dois anos Desesperadores Porque não foi fácil Vocês sabem o quê? Alguém já sabe Só sentir uma dor Que parece que vai rasgar o peito? Pois é Uma dor emocional Que parecia que ia rasgar o peito Mas só tinha uma mudança Eu não tinha entendido Que ou eu mudava Ou eu destruía a minha vida E eu comecei com essa mudança E essa mudança foi A busca verdadeira pelo Senhor Uma busca Verdadeira Mais uma vez eu disse São 23 anos Dentro de igreja Mas eu conheci Um Deus que eu não conhecia Eu descobri que eu andava Em águas rasas Águas rasas Adorava a ministração Me emocionava no louvor Tentava acertar Dizimista Sempre fui dizimista Até mais que dizimista Então Eu estava achando Que eu estava cumprindo Meu papel de cristã Eu não conhecia Deus Pai É totalmente diferente De serva para filha Eu precisei dois anos Para entender o que é Ok? E eu vou compartilhar com vocês Qual foi a minha estratégia Porque se eu quero ajudar a sua vida Eu vou dizer exatamente O que é que eu fiz E a cura emocional Eu tenho o privilégio De ser casada com o Paulo Então foi fácil eu ter acesso Ao que tinha de melhor Camila Misericórdia Olha o meu nível de arrogância E orgulho, gente Eu sou casada com o Paulo O maior curso de inteligência emocional do mundo Eu sou a responsável pelo evento Mas eu não me sujeitava A sentar na cadeira como aluna Usando a historinha De que eu tinha que trabalhar De que eu tinha que cuidar Porque se eu não cuidasse Nada acontecia Arrogância Orgulho Vaidade Sabe qual é o maior inimigo da sua vida? O seu ego O maior inimigo Enquanto você acha Que você está fingindo Para você e para os outros Porque botar o pé aqui na frente E clamar dizendo que precisa de mudança É o único passo Que vai te tirar de onde você está hoje Único E foi esse caminho que eu fiz Então Eu fui a um Eu vou voltar aqui um pouquinho Para não antecipar E aí nessa minha busca emocional Eu procurei Está certo? O André foi Ele foi na verdade 20 dias antes de mim Ele foi no dia 5 Foi tão marcante para mim Que eu lembro o dia A hora O lugar O André foi Levando a minha irmã Para esse processo É um seminário de cura e restauração Está certo? Estância Paraíso Quem quiser conhecer É estanciaparaíso.org.br E ele foi para esse processo E eu fui 20 dias depois E eu cheguei lá Para qualquer pessoa que olhava para mim Eu disse assim Eu preciso de ajuda Mas o que você precisa, minha filha? Qual é o problema da sua vida? Eu disse assim O problema é a minha vida O problema sou eu Pelo amor de Deus Eu quero que você tire essa mulher daqui de dentro E bote outra Isso é o que eu dizia para todo mundo Eu não quero mais eu Não aguento mais essa mulher Eu comecei a entender que o meu marido Que era igual a minha mãe Eles enxergavam a mulher que eu me escondi Mas eu era essa mulher E lá dentro eu fui apresentada pela primeira vez Pela pastora Débora A esse tema A rejeição Camila, rejeição? O que isso tem a ver contigo? Eu disse a mesma pergunta Cara, rejeitada? Meu pai, ele adoecia quando eu viajava Como é que eu sou rejeitada? Ele me ama, mas para todo mundo conhece O meu pai é apaixonado por mim Ele diz assim A fulana, a fulana e a minha filha É assim como ele se refere A minha mãe Por mais que tivesse um temperamento dificílimo Viveu a vida inteira por mim Como é que uma mulher dessa pode se sentir rejeitada? Então, a primeira vez que esse tema foi apresentado para mim Eu, opa, não tem nada a ver comigo Não é para mim E é essa atenção que eu quero chamar para vocês Porque nesses dois anos Eu entrei numa imersão De livro, livro, vídeo, curso, treinamento Imersão, seminários Oração, cura Muita leitura, muita leitura, muita leitura Da palavra de Deus E quanto mais livros chegavam na minha mão Mais eu descobria Que a origem de tudo que está errado Na minha vida e na sua Eu estou falando com certeza e autoridade Na sua vida O que está errado O que tem qualquer distorção na sua identidade De quem Deus te fez para ser Tem essa origem Essa origem E aí Aonde nasce isso, Camila? O que é isso? Que rejeição é essa? Ela vai aparecer, pronto Rejeição são feridas na alma Vocês concordam comigo Que uma mulher arrogante Por que é que eu vou repetir isso agora? Gente Eu jurava que eu não era arrogante A primeira vez que eu levei essa palavra Para uma igreja Estava lotado de amigas minhas da escola E elas foram chorando depois no altar Eu nunca te vi assim Vocês estão entendendo como eu era ardilosa? Eu era a melhor pessoa do mundo Camila, por que é que você está insistindo? Porque você também se acha a melhor pessoa do mundo Mas tem alguma coisa dentro da sua vida Que não está perfeita E ou reconhece Ou não muda Tá? Então, o que é ferida na alma? Ferida na alma São marcas Deixadas na sua alma Tá? Na alma que Deus te deu Nós temos um pai Nós temos um pai que nos conhece Desde o ventre Ele sabe Exatamente O seu nome Quem você é E quem ele te fez pra ser Existe um plano pra minha vida E pra sua vida E é no reino Seja onde for Se você é enfermeira É no hospital Se você é médico É no hospital Se você é professor É na escola Onde quer que você esteja Se você é povo de Deus Tem um plano pro reino de Deus Na sua vida E o que vai te impedir De cumprir esse plano Perfeito De estar centrada na vontade do Senhor É a tua identidade Porque na hora que você não se vê Não se acha capaz Não se sente merecedora De tudo que Deus te fez pra ser Você se afasta do plano de Deus E aí o diabo deita e rola Porque o plano de Deus foi frustrado Faz sentido o que eu tô dizendo? E Camila, onde é que nasce essa rejeição? Rejeição nasce Desde o ventre Ah, mas minha mãe e meu pai Me amavam demais Eu era filha única Tudo foi pra mim Tudo Eu sonhava tinha alguma coisa pra mim Você não sabe Isso foi o que eles quiseram Que você acreditasse Eu não sei o que é que a minha mãe passou Qual foi o sentimento dela Na notícia da gravidez Você sabe? Eu não sei Hoje eu alucino Que a minha mãe era muito bonita Muito magra Muito bem feita Vaidosa Tinha acabado de casar Descobriu que tava grávida Eu imagino ela reclamando Porque tava gorda Que a barriga tava pesando Eu imagino ela fazendo isso Imagino Eu começo a criar cenas Eu vejo meu pai bebendo Porque ele já bebia Farreando Saindo com os amigos Talvez adulterando E vejo ela sofrendo em casa Qual era o sentimento daquele bebê? E ali tudo começa E lá tudo começa Gravidez indesejada Nem tentei aborto Mas a mãe chega e diz assim Ai meu Deus Por que é que eu tô grávida? Naquele momento No mundo espiritual É plantado na sua vida Sementes e rejeições E elas vão dar frutos Adulterio Confusão entre o casal Briga de pai e mãe Camila, como é que funciona A cabeça da criança? Olha lá Você é uma criancinha Bem pequenininha De dois aninhos E você vê seu pai E a sua mãe brigando Tá? Seu pai e a sua mãe O tempo inteiro Com confusão Qual é a leitura? Estou inseguro Não sou amada o suficiente Na hora que o meu pai Deixar a minha mãe Ele também me deixou Divórcio Abandono Abandono presente E abandono ausente Abandono de ir embora E abandonar E abandono presente Aquele que tá dentro de casa Mas que você pra ele é nada Que você pra ele É só uma boca pra ele alimentar Uma escola pra ele pagar E se abandono E naquele momento Aquela criança entende Que ela não é importante Que ela não tem valor Que ela não merece ser amada Que ela não merece E essa crença Que é formada lá dentro Na nossa infância A gente leva ela Pra o longo da vida Tudo que você tem No seu trabalho Tudo que você consegue Ganhar de dinheiro Ou não ganhar Os seus relacionamentos amorosos Eles estão 100% ligados A forma como você se vê Ao que você acha Que merece da vida Ao que você acha Que é capaz de fazer 100% E ou a gente chega lá atrás Pra resolver isso Ou a gente vai passar A vida inteira Fracassando Começando e caindo Ganhando e perdendo Casando e separando Sofrendo Sofrendo Não sendo realizada Um buraco no peito Porque a raiz Não foi tratada Ok? Sinceramente Pra quem o que eu tô falando Faz algum sentido? Amém Agressões físicas Verbais Abusos sexuais Tudo isso é raiz de rejeição A agressão verbal Ela agride Tão forte Quanto a agressão física Ou mais Porque a agressão física Tem uma leitura Física Mas a verbal Ela destrói a identidade Você não serve pra nada Você é um incapaz Você é um vagabundo Você é burro Você faz tudo errado E naquele momento Aquela criança entende Que ela não Olha a pirâmide que eu tô falando Que ela não é Amada Boa o suficiente O ser Que ela não Faz nada certo O fazer E que ela não merece O merecimento E ela vai construir A vida dela Honrando Traindo Atraindo pra ela Quem ela acha que ela é Ok? Bom Palavras malditas Sobre a sua vida Desde o ventre e tal Olha aqui Que eu botei aqui Um cuidadozinho Eu tive que assistir Duas ministrações Porque a primeira Rejeição não foi pra mim E eu disse assim Deus é tão bom Tão bom Tão bom Ele cuida tanto De mim De você Mas é tanto Tem um Quem conhece aqui O Judá Bertelli Já ouviu falar No Judá Bertelli Ele diz assim Pega o vento E quando ele quer Falar do vento É porque Deus Tá falando Na tua frente O tempo inteiro Deus tá agindo O tempo inteiro Agora pega o vento Vê o que o vento Tá dizendo Vê o que essa senhora Linda olhando pra mim Tá dizendo Ela tá dizendo Estamos todos Dizendo alguma coisa Deus está dizendo Alguma coisa O tempo inteiro Olha que louco Fui pro Moriá Dizendo que precisava Mudar a minha vida Desesperadamente Fui no dia 25 de agosto Assisti um monte De administração Muitas foram pra mim Eu saí de lá Eu voltei de lá Uma nova pessoa Em Deus Que eu nunca tinha sido Começou o meu processo Não acabou lá Começou Mas Deus sabia o meu coração E ele sabia Que lá não tinha sido Suficiente Pra tirar as máscaras Do orgulho E da arrogância Porque eu não tinha Me colocado Na posição de rejeitada E ele sabia Que ou eu enxergava Isso aqui Ou nada ia mudar Aí sabe o que ele fez Dia 3 de setembro Um mês depois Que eu saí de lá Um mês não Mentira Eu saí de lá Vim pro Método CIS Aqui no Rio de Janeiro E aí chegou a Renata Diretora da Febra CIS Com um livrinho Raiz de Rejeição Da Joyce Meyer Quem conhece esse livro Pra mim Esse livro Mudou a minha vida E ela entrega pra mim Diz assim Camilinha Eu tava passando Numa loja E o espírito Me incomodou Pra dar esse livro Pra você Eu comecei a rir Rejeição, amiga Não tem nada a ver comigo Tá bom, vou ler E aí Sabe aquela coisa Bufo Cada página Parecia que a Joyce Meyer Tava falando Pra minha vida Eu dizia Meu Deus Deus é lindo demais Porque eu acabei de passar Um seminário Eu neguei isso aqui O tempo inteiro Deus disse Ok filho Não foi agora Eu vou mandar um livro E aí o livro Tava lá dizendo Dizendo Eu não conseguia mais negar Camila Misericórdia Reconhece Reconhece E aí As coisas começaram a mudar E Camila Como é que eu descubro Se eu tenho Frutos da rejeição Na minha vida Porque vamos lá Imagina uma árvore Eu disse que rejeição São sementes Plantadas na nossa vida Desde o ventre Não foi? Sementes Sementes Elas possuem Elas geram frutos Imagina uma árvore Bem grande Bem bonita Ela tem raízes Que estão plantadas Em algum lugar Ela tem tronco E ela tem Copa da árvore E ela tem frutos E aí foi aí Que eu disse assim Chega de negar Porque se meus frutos Tem alguma coisa a ver Com aquilo ali A minha raiz Está sim plantada Na rejeição E que frutos São esses? Faça um movimento Comigo aqui Eu toda hora Vou falar do meu marido Porque é o meu maior mestre Tá certo? Pega As duas mãos Bota aqui no peito Respira fundo Bem fundo Bem fundo Agora abre assim Ó Shhh Abre o coração Porque eu vou dizer Tá? Todo mundo com o coração Aberto? Não precisa dizer Para a amiga do lado Agora, tá? Mas se quiser anotar Anota Dá uma sorte Anotar Dá uma sorte Ciúmes É fruto de raiz De rejeição Ansiedade Estar preocupado Com o dia de amanhã Com o que há por vir Com tudo Ansiedade É um fruto De uma raiz De rejeição Impaciência Gente Eu contava a historinha De que eu era Dominante Conforme É um perfil Tá? Comportamental E impaciente Por isso era impaciente Mentira Arrogância As pessoas começavam A falar comigo Elas diziam a primeira frase A segunda Eu já deduzia o final E já respondia Alguém já fez isso na vida? Impaciência Pode anotar Isso é impaciência Impaciência Nada mais é Do que arrogância Arrogância Porque você Pressupõe Que sabe O que o outro Vai dizer E naquele momento Você está dizendo Que o que aquela pessoa Está falando Não é importante Concorda comigo? Que é exatamente isso Que o impaciente faz Eu não consigo Dedicar tempo A ouvir ninguém Vamos lá Vício em fazer Aí na hora que eu li isso Eu sei ok Senhor Entendi Sou rejeitada Viciada Em fazer Eu tinha sempre Que estar fazendo 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 Para receber Elogios Para dizer Que eu sou Maravilhosa Para dizer Que eu sou Uma profissional Tremenda Para dizer Que eu sou Única Para dizer Que eu tinha Que fazer Para ter bons Resultados Para ser amada Crítica Camila Você tem Você não disse Que detesta Ser crítica Pois é Mas as pessoas Quem detesta Receber crítica Sinceramente Quem detesta Eu ainda detesto Ok Eu detesto Receber crítica Mas acredite Quem mais detesta Receber crítica Tem um olhar Extremamente crítico Para o outro Sempre vai estar vendo No outro Algo Para apontar Isso é Uma manifestação De uma árvore Que tem a raiz Árvore Você Está certo? Fruto A sua vida Raiz Aonde você está plantada Vamos lá Medo Medo Dava para a gente falar Cinco horas aqui Sobre medo O medo É quem nos impede De nós realizarmos Tudo na nossa vida Tem gente Que tem Pânico De falar em público Mas você acha Que é de falar em público Vocês mordem Não, né? Algum público morde Algum público mata E por que esse medo? Medo de ser criticado É só isso Quem tem medo De falar em público Tem medo De ser julgada Olha, ela não fala bem Olha, ela fala bem Olha, ela fala errado Esse é o medo De falar em público É o único Medo de falar em público Medo de casar Não vou casar Emocionalmente O medo de casar Nada Não é um medo real Os medos importantes É o medo De cair de um penhasco É o medo Que te mantém vivo É o medo De dirigir uma moto Sem ter carteira É o medo De pegar uma arma E apontar para a sua cabeça Esse medo Ele é funcional Agora Medos emocionais Do que não existe São criados na nossa mente Pelas nossas Raízes de rejeição O medo De casar Sabe o que é? Eu não quero viver O que a minha mãe viveu Eu estou fora Eu não quero viver O que a minha mãe viveu E porque é que eu estou Sempre me relacionando E quando dá O negócio vai passar Para o outro nível De um jeito de estragar tudo Porque eu não quero viver O que a minha mãe viveu Vambora Com muito respeito Mas eu vou falar De mais um medo Medo de ser mãe Eu não quero ter filhos Sabe por quê? Porque eu não quero viver Ou não me sinto capaz O suficiente De fazer uma criança feliz Porque eu não quero Que aquela criança Tenha a dor Que eu tive Na minha infância Então se o medo Paralisa a sua vida Anota aí Arrogância e orgulho Camila Eu sou tão humilde Eu peço por favor Eu peço com licença Eu peço obrigada Eu não me sinto capaz Eu não me sinto nem merecedora De sentar na frente Eu sou humilde Mentira Isso não é humildade Humildade É conseguir olhar para você Enxergar quem de verdade Você tem sido Entender que você precisa Mudar todos os dias Reconhecer os pecados Que existem na sua vida Isso é humildade Diferente disso É arrogância É orgulho E é a maior estratégia Do inferno Para te afastar De quem de Deus Te fez para ser A arrogância É a maior estratégia Do inferno Do capeta Para te manter Exatamente onde você está Ou então te levar Para lugares piores Ok? Vamos lá Culpa Sentimento de culpa Culpa De um pecado Grande do pecado Culpa por um aborto Culpa por um adultério Culpa por um vício Culpa por uma disfunção Culpa por um roubo Culpa por não ter tempo Para os filhos Culpa Culpa não é de Deus Culpa não é de Deus A palavra de Deus diz Confessa os teus pecados Reconhece Confessa Se arrepende Se comporta diferente Jesus diz Dos teus pecados Eu não me lembro mais E se ele não se lembra Por que você se lembra? Se ele não se lembra Por que é que você se lembra? Tira a culpa do teu coração Culpa está ligada à rejeição Porque você não é Boa o suficiente Você não é Amado o suficiente Você não é Merecedor o suficiente Então você se culpa Faz sentido? Vamos lá Vai anotando Inferioridade Sempre está se comparando E dando um jeito De mostrar que é menos Sempre É um sentimento Você nem fala para ninguém Mas você sente Chega naquele lugar Se sente inadequado Não estou vestida bem o suficiente Não estou arrumada o suficiente Não sei o suficiente Como essas pessoas Não consigo conversar com essas pessoas Eu estou sempre dando um jeito De me sentir inferior Autoimagem pobre É exatamente aquilo que eu falei Eu me vejo Como alguém Não o suficiente Em tudo Tá? Vou ter que acelerar Porque se eu for explicar tudo Profundamente Eu atraso todos vocês Desrespeito Camila Desrespeito Eu não desrespeito ninguém Qual é o inverso de desrespeito? Quem me diz uma palavra? Honra Você sabe honrar? E sabe o que é honra? Honra é enxergar no outro O que ele tem de milagroso O que ele tem de lindo O que ele tem de belo O que ele tem de furo Por mais que ele seja diferente Do que você queria que ele fosse Mas eu olhar para ela E enxergar as virtudes dela E eu a tratar Pelas virtudes que ela tem Isso é honra Está ligada à conexão Porém, se eu não sei respeitar E se a minha identidade é distorcida A palavra de Deus diz o quê? Ame ao próximo como a si mesmo Mas se eu me vejo De forma toda distorcida Como é que eu vou ver O que é que o outro tem de virtuoso? Consequentemente, eu não honro E nós Se estamos plantados Em raiz de rejeição Desonramos quem mais amamos Atenção, esposas Cuidado Para vocês não estarem desonrando Seus maridos Ok? Competição Está sempre competindo Porque tem que ser melhor Porque tem que ser melhor Porque tem que ser melhor Se é isso que move a tua vida Não conta a historinha De que é porque você é competitivo E quer ter grandes resultados No seu time Mentira Competição está ligada A uma raiz de rejeição Você quer provar Que você é bom Perfeccionismo Camila, o perfeccionismo Não é bom, não? Acho que não Porque em todo lugar Que eu estudo Diz que não Está certo? Eu entendo que você tem que Tudo que faça E faça É para a honra e glória De quem? Então você tem que ser Perfeita Não existe ninguém perfeito Mas tem que dar O mais do que o melhor Em tudo que você faz Mas perfeccionismo É diferente Porque o perfeccionismo Está focado na falha Ele está sempre encontrando Um pontinho Que ficou torto Um lugarzinho Que não foi perfeito Ele está no olhar Da crítica E vícios Quem é viciado Em trabalho Aqui? Tem alguém? Eu já fui Vício em trabalho Vício em álcool Vício em qualquer tipo De droga Vício em fumo Atenção Vício em rede social Vício em televisão Vício em série Todo tipo de vício É uma manifestação De uma raiz de rejeição E você sabe E a depressão Ela entra aqui Porque a depressão Ela está ligada A um vício emocional Que acomete o corpo E a alma Tá? Tem alguém Com algum sintoma De rejeição aqui? Por quê? Tem alguém? Fica em pé Em pé Tem poder na confissão Bora lá Em pé Eu só quero um Basta um Alguém Alguma vez na vida Você foi ciumento? Ansioso? Impaciente? Vitimização? Ô Glória Aplauda sua amiga Aplauda Parabéns pela consciência Agora eu estou feliz Agora a gente começou A entender Parabéns Parabéns Agora pode sentar Ufa Vou dizer assim Missão cumprida Porque só entender isso E aí Como a estratégia do capeta Era tirar a gente Vamos lá Raciocine comigo Eu sou feita A imagem e semelhança Do Senhor Com um propósito lindo Nesse mundo Para o reino de Deus Aonde quer que eu esteja Eu tenho que refletir A luz de Cristo Não é para isso Que nós nascemos? Mas eu só faço isso Quando eu sei quem eu sou Então qual é a estratégia Do inimigo de Deus? Que eu esteja nesse outro lugar Sem saber quem eu sou Eu estou com a identidade Distorcida E qual é a estratégia dele Para me afastar dessa identidade? Parabéns Você é uma rejeitada Você não é boa o suficiente Você não é inteligente o suficiente Você não é capaz o suficiente Você não é merecedora Das coisas boas da vida Então você não está na sua identidade Consequentemente você não desempenha O seu propósito Fechou? Fechou E aí Olha qual é a estratégia Da rejeição Nas nossas vidas Na minha e na sua Porque você se levantou Morreu, tá? Agora começa a anotar aqui Quais são os muros que você usou A Joyce Mestre Chama isso de muros Muros de proteção do rejeitado E o que é isso? Voto secreto Vocês lembram que aos 12 anos Eu fiz uma promessa? Começou o meu primeiro muro Naquele momento Eu disse que ninguém ia olhar mais para mim Para dizer que eu era uma vagabunda Para dizer que eu não merecia estudar onde eu queria Para me criticar e me acusar E atacar quem eu era E a partir dali Eu fiz juras para mim mesmo De que eu ia ser a melhor em tudo que eu fizesse Isso foi um muro Chamado voto secreto Quem aqui alguma vez na vida Olhou e disse assim Homem nenhum faz mais isso comigo Quem alguma vez na vida Olhou e disse Eu nunca mais vou ser tratada assim Por alguém como eu fui tratada por essa pessoa São muros São estratégias São pactos que nós fazemos Para sobreviver Nos proteger da rejeição Fingimento Fingimento é fazer com cara de nada? Não Olha como o fingimento é ardiloso Fingimento é Como é seu nome? A Amanda Machuca muito a A Juliana Ela foi muito desleal com a Juliana E aí ela chega para a Juliana E diz Ô Juliana Desculpa Foi mal Aí a Juliana naquela postura Porque todo rejeitado é arrogante Ela diz assim Não Amanda O que é isso amiga? Somos amigas Você não me fez nada Está tudo ótimo Ah você sofreu Porque o seu namorado te deixou De jeito nenhum Já estou pensando em outro Alguém já viu isso? Foi demitido Amiga Não estava louca Para sair daquele lugar mesmo? Graças a Deus Que eu fui demitido Isso é mentira Quem é o pai da mentira? Isso é mentira Mentira é fingimento E é uma estratégia Você concorda que Ela só disse Que a Amanda não a machucou Para ela não se ficar De vítima da história Para não se colocar Como rejeitada Você concorda que Todas as pessoas Só se colocam Como se não tivessem Sido atingidas Por algo que aconteceu Para não se colocar Como rejeitada? Então isso é um muro De defesa da rejeição Tá? Autodefesa Eu usei muitas vezes Eu acho que só eu aqui Todas vocês São maravilhosas E curadas Vai chegar perto Do aniversário Do casamento Um mês antes Ele não pode esquecer Senão eu vou ficar muito triste Aí o mês antes Quem vai fazer Dois anos de casado? Amor é diatal Onde é que a gente vai jantar? A motivação Era arrumar a festa? Não era É não ser esquecida É não ser rejeitada A Joyce Meyer Contou uma história Muito engraçada Que era véspera No dia das mães Ela estava louca Para não ser esquecida Porque disse que o marido dela É totalmente esquecido E ela montou Uma estratégia todinha Até a vendedora da loja Ela combinou Para a mulher ligar Para dar um presente E botar na cama dela Isso é manipulação E é mentira Tá? Argumento verbal Vamos lá Todo rejeitado É arrogante E orgulhoso Então ele não pode estar errado Porque se ele estiver errado Ele vai ser rejeitado Então ele insiste 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 Quem aqui defende suas ideias Até a última consequência? Gente, meu marido dizia Que eu cansava ele Ele dizia Desisto Desisto É impossível Você está sempre certa Argumento verbal É muro de defesa do rejeitado Comprando proteção Sabe aquela pessoa Que quer ser a melhor amiga A melhor nora A melhor sogra A melhor filha Está fazendo festinha surpresa Comprou o melhor presente Este de bilhetinho Essa daqui é onde Eu menos me identifiquei Porque eu acho que era Tão orgulha Tão egoísta Que eu fazia pouco isso Está certo? Mas eu comprava proteção sim Eu dava um jeito De sempre ser agradável Meu sogro Eu fui a penúltima São quatro filhos Na casa dos meus sogros Uma mulher e três homens E eu Bom, eu fui a última nora A entrar na família E aí Eu entendo tanto Que eu manipulava Tanto a relação com eles Que o meu sogro Era uma pessoa muito fechada E as minhas cunhadas E as minhas cunhadas Dizem O que é que tu fez, hein? Ele nunca me disse Nem que eu sou bonita Ele disse que te ama Ele liga só para dizer que te ama Esse ano eu entendi E a minha sogra ouviu Já eu falando isso aqui E eu disse Minha sogra Eu lhe manipulava Para a senhora me amar E ela disse Mas eu lhe amo Eu disse Ok, mas era mentira Vocês estão entendendo? Gente, essa é a verdade Eu não queria mais ser aquela pessoa Ou eu reconhecia Ou estava errado Olha que coisa linda Hoje eu olho para ela em amor E eu não estou preocupada em agradá-la Eu a agrado porque a amo Não porque eu quero que ela me ame Eu amo a minha sogra Porque eu a amo Eu trato bem as minhas amigas Porque eu a amo Não porque eu quero que elas me amem Vocês entendem que é diferente? E o rejeitado Ele faz para ter amor Não para honrar Rejeitado não honra ninguém Rejeitado não honra ninguém Ok? Perfeição é aquilo que a gente diz Está tudo certo É o perfeccionismo Eu vou correr Porque a minha pastora está olhando ali para mim Vamos embora Mas eu estou perto do fim Olha isso aqui Eu fiz um linkzinho Era para eu ter colocado o nome do meu marido aqui embaixo Está certo? No livro a Joyce May diz que Todo rejeitado vai sempre criar uma situação para se sentir rejeitado E o meu marido fala do vício emocional Porque a rejeição no reino espiritual É uma coisa No reino emocional ela se manifesta com esses comportamentos Que geram vícios de comportamento São vícios Ok? Então eu vou estar sempre criando uma situação Quem conhece aquela mulher Que diz que não consegue nunca se relacionar com ninguém Arruma um namorado O cara teoricamente é super gente boa E na hora que está tudo muito bem Ela dá um jeito de sabotar a relação De fazer com que o cara seja exatamente o que os outros foram Eu conheço muitas Isso é um vício emocional Você é viciada nisso E você vai estar sempre criando uma situação Para que isso volte a acontecer Só queria chamar a atenção para isso Porque quando você vive ciclos repetitivos na sua vida Em qualquer área Relacionamento, financeiro Quem conhece alguém Que sabe ganhar dinheiro? Sabe Dá sempre um jeito de ganhar dinheiro Mas dá sempre um jeito de não ter dinheiro Isso é um vício emocional A sua crença de merecimento está distorcida E você só fica ganhando dinheiro Até o momento que você chega no teto Da sua crença de merecimento de ter dinheiro Depois você vai dar um jeito de perder tudo Tudo E ficar com menos do que você tinha Isso é um vício emocional Que está ligado à sua identidade Voltamos para a identidade Que está ligado à rejeição Onde tudo nasceu Distorcendo a sua identidade Tá? Ok Camila, não suporto mais isso Você me deixou agora me sentindo uma rejeitada E como é que a gente se livra dessa porcaria? Quem quer se livrar dessa porcaria? Diz assim Eu quero, eu quero, eu quero Pois é Porque eu gritava para o Senhor Senhor, eu quero, não aguento mais Gritava E aí eu segui dois caminhos Tá? Um dia eu aprendo Que eu tenho que apontar para mim aqui Bom Caminho emocional E o caminho espiritual Tá? Vamos voltar aqui Apertei errado Abre-te, Sésamo Pronto Caminho emocional Eu já estou feliz Porque a maioria de vocês Já reconheceu que tem pelo menos Algum sintoma na sua vida Esse é o passo zero Reconhecer Consciência Consciência Verdade Humildade Esse é o primeiro passo Se a sua vida não tem nada que possa melhorar Glória a Deus Você está na hora de subir aqui e ensinar a gente Mas se tem alguma coisa a melhorar Por que não viver esse extraordinário? Camila, já está tudo muito bom Mais do que um dia eu sonhei Misericórdia, irmã Ele fala de vida e vida é abundância Tem que ser abundante Não é só muito bom Então Quero mais Mas não, Camila Está tudo bem Mas tem uma área que está uma droga Clama Por mudança E o primeiro clamor É você reconhecer Que a mudança está em você Não é no seu marido Não é na sua empresa Não é no seu sócio Não é na igreja Não é no pastor É em você Tá? Passo um Gente, eu estou dizendo o que eu fiz Aqui não é teoria Aqui não é livro Não tem escrito em lugar nenhum isso É simples Se bobear, não tem escrito em lugar nenhum Mas tem escrito em todo canto A palavra de Deus diz isso Passo a passo Eu só estou dizendo o que eu fiz Eu sou cartesiana Por isso eu falo de forma cartesiana Passo a passo Identificar os muros que você usava para se proteger Você manipulava? Você buscava proteção? Aqueles muros que eu acabei de mostrar para você Identifica Camila, por que eu preciso saber dos muros Se eu já descobri que eu tenho sintoma de rejeição? Porque na hora que você identifica o muro Que você se vê se comportando com o muro Você para Você não vai mais puxar a conversa com a minha amiga Como é o nome da senhora? Com a dona Rose Só porque Quer que a dona Rose olhe para você e diga que você é linda Não Você vai ver na dona Rose luz E vai querer honrar a vida dela Sem ter nada em troca Então você começa a enxergar Que comportamentos errados você tinha Se você reconhece que você tinha Se você nega, esquece Que vai continuar fazendo as mesmas besteiras Toda hora e indo para o buraco do mesmo jeito Olhar para a sua vida Para a minha vida E reconhecer os prejuízos em cada área Imagina comigo Era para eu ter trazido essa imagem Um círculo bem grande Primeiro lá em cima Pirar espiritual Olha para a tua vida Com verdade e humildade E reconhece E reconhece quais são os prejuízos Que você tem hoje Na sua vida espiritual Porque existia esses comportamentos em você Porque existia o ciúme Porque existia a vitimização Porque existia a culpa Porque existia a crítica Porque existia a arrogância O que é que isso tem te afastado Dos caminhos do Senhor Olha para o teu casamento E reconhece O que é que no teu casamento Quais são os prejuízos que você tem hoje Por esses comportamentos Olha para os teus filhos Quais são os frutos Que você tem na vida Que você causou na vida dos teus filhos Por esse comportamento Camila vai doer Para caramba Mas esse é o caminho Olha para a tua saúde E vê como é que ela está hoje Por causa das suas escolhas Olha para a tua relação com o dinheiro Qual o sentimento Reconhece que comportamentos você usava Na sua vida profissional e financeira Reconhece os prejuízos Em todas as áreas da sua vida Pega um papel e uma caneta e sai Eu reconheço que eu colhi isso nessa área Colhi isso nessa área Colhi isso na área Por conta do meu comportamento Deste comportamento Causou esse prejuízo Pede perdão Camila é fácil Eu vou olhar aqui para a minha amiga E vou dizer Me perdoa Não é assim O perdão verdadeiro É o perdão que gera mudança Ele gera mudança E ele tem um pressuposto Chamado humildade O perdão verdadeiro É olhar para ela e dizer Me perdoa Não é porque Pelo que eu te fiz Olha o que eu mais vejo Fulana Desculpa se eu te fiz alguma coisa Desculpa se eu te fiz alguma coisa Está embora amiga Tu não me fez nada Fulana Me perdoa Porque naquele dia Eu te desrespeitei Eu disse isso E isso E isso de você Meu marido Me perdoa Porque naquele dia Publicamente eu te desonrei Meus filhos Me perdoem Porque naquele dia Pela minha impaciência Eu lancei palavras malditas Sobre a sua vida Vocês entenderam Que primeiro vocês reconheceram Seguro identificar os prejuízos Terceiro pedir o perdão Especificou Pelo erro que você cometeu Ok Estão conseguindo acompanhar E peço perdão a você Porque ninguém É mais lesado do que você Lesado no sentido De receber o prejuízo Verdade? Peço perdão a você Vocês viram que eu botei aí Perdoar pai e mãe Qual é um dos dez mandamentos É o quê? Deus disse que é para honrar Pai e mãe bom Ele manda honrar pai e mãe E é um mandamento com promessa Que eu prolongarei os teus dias na terra Camila, você não conheceu a minha mãe Você não conheceu o meu pai Você não vai ser feliz Se você não perdoar pai e mãe Não adianta Você vai para qualquer lugar do mundo Você vai levar a mágoa no seu coração E você vai colher esses frutos Ou então você vai para o outro extremo Essa pessoa tem uma mágoa tão clara Que ela disse que não consegue perdoar Mas aí você vai para o mais ardiloso e perigoso Ah, eles são tão lindinhos Eu não tenho nada para perdoar Mentira Senão a tua vida era perfeita Eles são sim lindinhos Maravilhosas As pessoas que mais te amaram no mundo Que dariam Únicas pessoas no mundo Que dariam a vida por você Única Mas eles são vítimas de outras vítimas Você não sabe o tamanho das dores deles Da raiz de rejeição na vida deles Você não sabe o que a sua mãe passou Ela te deu o melhor Mais do que o que ela tinha Porém, ela errou Ponto Escreve uma carta Lógico, pelo amor de Deus Não vão falar com a mãe de vocês Mas escreve uma carta Só para você e Deus Mamãe, eu te perdoo por isso Por isso, por isso Eu te amo E decido te honrar Todos os dias da minha vida Depois toca fogo Mas o seu coração Você botou para fora Entenderam? Amém? Agora vamos falar de Deus Porque isso aqui Foi uma estratégia emocionais Que fizeram um divisor de águas Na minha vida Mas a verdadeira mudança É aqui Pastor, eu consigo Só um fundinho de louvor aqui Vocês lembram que eu disse Que eu tinha 23 anos dentro de uma igreja Não lembram? Que eu falei Que eu descobri Que eu andava em águas rasas Quando eu fui fazer esse processo De cura e libertação Eu fui apresentada a temas Que eu nunca tinha ouvido falar Eu nunca tinha ouvido falar De herança e legalidade Talvez aqui vocês também não Ou pelo menos a maioria não Eu nunca tinha ouvido falar Das consequências no mundo espiritual Dos meus erros E dos erros dos meus pais Eu nunca tinha ouvido falar De uma forma tão explícita Que o que eu colhia de dor Na minha vida hoje Foi plantado lá atrás E nessa busca pelo Senhor Eu descobri tanta coisa linda Porque da mesma forma lá Lembra que eu comecei emocional Eu reconheci Os meus comportamentos Reconheci os prejuízos Eu fui reconhecer agora Para o meu pai Eu fui olhar para Deus E dizer Senhor me perdoa Me perdoa pela minha arrogância Me perdoa pelo meu orgulho Me perdoa Senhor Pela minha vaidade Me perdoa Pai Porque eu manipulava e mentia Para me sentir amada Me perdoa Senhor Porque eu queria Ser amada A qualquer custo E até para me relacionar contigo Era pensando no meu benefício Quantas vezes as pessoas chegam na igreja Porque querem algo de Deus Sem medo de estar errada Eu aposto que a maioria absoluta das pessoas E elas chegam pela dor Mas elas não querem Deus Elas querem o remédio E aí Deus foi Eu fui literalmente moída Só o meu chão do quarto E o meu Deus sabe Quantos gritos de dor eu dei na minha vida Nesses últimos dois anos No processo de cura Porque enquanto a máquina estava girando louca Doía não Eu negava tudo O marido reclamava Eu dizia que ele é que estava errado Eu vi os resultados Eu dizia Está tudo certo Está tudo funcionando Mas na hora que eu me coloquei No lugar de transformação Aí o tratamento começou E Deus esteve Vocês concordam comigo Que Deus esteve o tempo todo lá O tempo inteiro Camila, por que não aconteceu antes? Você sabe a resposta Eu sei Porque eu não me coloquei No lugar de tratamento Porque eu Camila Não me disse Eu preciso Senhor Eu preciso Enquanto eu estava Achando que eu estava no controle Até ia para a igreja Chorava Senhor, muda essa situação O que eu mandava ele mudar? A situação Não era a mim Senhor Pelo amor de Deus Salva o meu casamento Eu tenho que salvar É a ti, filha É o teu caráter O que tem que ser mudado É o teu caráter Aí o resto é consequência E na hora que eu entrei Nessa estrada Eu fui entender O que é Um lugar secreto Com o Senhor Não sei aqui Se todo mundo tem Mas só quem experimenta Ter um canto de Eu acho que cada um Tem uma experiência Mas eu Eu sou Impulsionada Pelo Espírito Para sempre que eu estou Na presidência Eu estar de joelhos E se puder Eu me deito É algo Que assim Só em falar Aqui meu coração queima Porque não dá Para eu descrever Para você Você tem que viver A tua experiência Não é a minha Mas não é você Sentada nessa cadeira Simplesmente Chorando Porque o louvor Tocou Falou as suas dores Ou porque o pastor Falou a palavra Que você pediu A semana Para o Senhor É você e Deus Não tem uma música Que diz Sou eu e Deus É só eu e Deus E acabou E ninguém mais E aí Nesse lugar Eu me coloquei Numa posição de tratamento E amigo Foi pê Se eu quisesse Espiritualizar Eu ia dizer Que o diabo Se levantou De tudo E ele se levantou Mesmo Hoje eu vinha no carro Com a princesa linda Que foi me buscar E eu disse assim E ela O levante é grande Eu disse assim É grande O pior é que ele Sabe que ele é um derrotado Ele se levanta Mas ele já caiu Mas ele dá trabalho E se levantou Em todas as áreas Parecia que Quanto mais o Senhor Me tratava Parecia que maior Ia ser minha derrota Mas sabe pra que era isso? Era pra eu desistir Era só pra eu sair Do lugar de tratamento Mas pra misericórdia De Deus Pelo povo de Deus Que ele colocou Perto de mim O André é um deles Pela pastora Zenete Faço questão de dar honra Que cuidou de mim Nesses dois anos Me mantendo De coração quebrantado Coração quebrantado Se você esquecer Tudo que eu falei hoje Tudo Tudo, tudo, tudo Nada Não leve nada pra sua vida Se você não quiser Mas leve uma coisa Só existe um lugar Onde você vai viver O que Deus te fez pra viver É com o coração quebrantado Diante do Senhor Porque coração quebrantado É posição de tratamento É posição de cura É posição de mudança E aí o Pai vai cuidar de ti E eu tô falando Pai Porque as pessoas batem no peito Eu sou serva Amiga, eu aprendi Que eu quero ser filha Porque sendo filha Eu vou honrar meu pai E minha mãe E vou servir ele o tempo inteiro Servir com alegria E com amor Porque eu não sou serva Eu sou filha Filha Alguém sabe o que é filha? Gente, filho Filha é muito mais do que servo Servo só trabalha Filho usufrui Filho usufrui Mas pra ser filho Eu tenho que voltar bem pra cá Pra identidade que ele plantou Lá no ventre da minha mãe E eu só planto Permitindo que ele lave Lave todas as desgraças Que eu trouxe pra minha vida Pelos meus pecados Pelos meus comportamentos Pelos meus pensamentos Pelos meus sentimentos E principalmente Por tudo que eu disse sim Pro que não era de Deus Na minha vida E na hora que ele começa a tratar A luz de filha vai aparecendo E não tem lugar mais É tão louco Porque quando as pessoas falavam isso pra mim Pessoas que tem muito mais tempo De experiência com o Senhor do que eu Que uma pessoa olhou pra mim e disse assim Eu me sinto como Deus Estivesse me abraçando Gente, que viagem Eu juro Eu dizia isso Que viagem Deus abraçando Eu sinto hoje O Senhor me abraçando Foi uma moça da intercessão Ali na sala Onde eu tava esperando Pra orar comigo E eu sinto o meu pai Bem aqui com a mão no meu ombro Eu sinto a mão dele Eu sinto Eu vejo o leão da tribo de Judá Gigante assim Em cima de mim Protegendo quando eu tô com medo Eu vejo Mas ele estava o tempo todo lá E o tempo todo ele foi Deus Eu que não tava no lugar de filha E o tempo todo ele foi Eu e o tempo todo ele foi